E pra começar esse segundo bloco, eu quero conversar com você, mulher que adora moda, adora exclusividade e principalmente está por dentro das tendências. A Cláudia Manhães vai conversar com uma estilista que está no começo da sua carreira, mas que tem muito talento. É com você, Cláudia! Olá, Hanna! Feliz Ano Novo pra você, pra todos vocês, aliás. Espero que vocês tenham curtido muito e ainda vem muita coisa pela frente. E eu resolvi fazer nesse nosso início de ano, mostrar uma coisa completamente diferente do que vocês já viram, eu tenho certeza, porque quando eu vi, eu fiquei impressionada com as peças de uma amiga e que se descobriu, né? Descobriu uma grande estilista e eu quero que ela conte pra vocês sobre isso, porque as peças são encantadoras, onde ela mistura tudo que é precioso, né? Pedras preciosas, tecidos nobres, aliado ao rústico. É realmente fantástico, eu acho que vocês vão gostar. Quero apresentar a vocês a Ellen Dalla Bernardina. E gostaria, Ellen, que você realmente passasse pra gente um pouco mais do seu trabalho, porque é encantador, realmente, vocês vão ver. Bom, falar do meu trabalho é muito fácil, porque realmente, como a Cláudia disse, impressionante, encantador, fantástico, é o ser humano, né? E nada substitui as mãos do ser humano. Então, a gente vai mostrar pra vocês um pouquinho desse trabalho, né? Tentar passar como é que é esse feito à mão aí. Isso é uma malha de algodão branca, em que eu trabalho com tinta acrílica misturada com água. E é como se fosse uma massa de bolo. A gente vai dando a textura, vai dando uma mão de tinta, outra de mão de tinta, até ela ficar com a textura do algodão, o stretch da lycra, ou a quantidade de stretch suficiente pra dar, do 38 ou 42, e com a aparência de uma camurça. Essa peça eu achei fantástica e gostaria até que você mostrasse, porque é uma bata de chita, chitão mesmo, de tanta lavagem ela ficou com um toque de seda, e ela é toda bordada e rebordada à mão e com renda francesa. Um luxo, não? Eu acho que você merece os parabéns, quer dizer, não só meu, mas eu acho que todo mundo que tá conhecendo o seu trabalho, tá adorando, e você realmente vai bombar nesse país, pode ter certeza. Deus te ouça, Cláudia. Eu acredito muito na sustentabilidade, porque a gente não precisa estar utilizando, a gente pode utilizar coisas que já existem. Parabéns! E eu gostaria, só pra finalizar, gente, que a Ellen contasse pra gente o que significa a marca Ecoar. Por que esse nome? Vamos lá? Vamos! Ecoar significa ecologia com harmonia. Criar peças com coisas que já existem, e harmonizar isso tudo de forma que fique desejável, que fique bonito, maravilhoso, simples, porém desejável. e alimentar a sustentabilidade, enfim, todas essas coisas. Conseguir juntar isso tudo de forma harmoniosa. As questões é que movem o mundo, né? Que geram as grandes mudanças. É perguntar por quê, né? Então a Ecoar tá sempre se perguntando por quê, por quê, por quê. A Ecoar tá sempre se perguntando por quê, por quê? Parabéns à estilista Ellen pelo trabalho, que realmente é belíssimo, e principalmente exclusivo. E também a Cláudia amanhã, e seja bem-vinda mais uma vez, e ela que vai estar conosco durante todo esse ano.